Você sabia que o seu chatbot da sua fanpage no Facebook pode parar de funcionar dia 31 de dezembro? Eu vou lhe mostrar como você vai escapar dessa, pedindo permissão para o Facebook. E eu vou lhe mostrar isso agora. Meu nome é Rosinaldo Dourado, eu sou mestre em computação e especialista em marketing digital. Bem-vindo a mais um vídeo da Dream Builder Lab. E se essa é a sua primeira vez aqui e você quer saber sobre as inovações do marketing digital, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para que você não perca mais nenhum vídeo. Você que usa ManyChat, Chatfuel ou qualquer outro chatbot feito por Facebook Messenger, ou seja, você usa um chatbot na sua fanpage do Facebook para interagir com seus clientes e contatos, presta bem atenção nisso que eu vou te falar agora. O Facebook, há alguns meses atrás, pouco tempo realmente, ele mudou as suas políticas e começou a exigir que você peça permissão para ele para enviar mensagens não promocionais, que são aquelas mensagens que não têm a ver com venda. Por exemplo, você manda um broadcast com dicas de marketing digital, ou você manda um broadcast, uma mensagem que você dispara para todos os seus assinantes, seus chatbots a respeito do evento que você vai promover, mas você não está fazendo venda, percebe? Então, presta bem atenção, agora a gente vai lá para o computador e eu vou mostrar para você como que você faz para pedir essa permissão para o Facebook e assim evitar, ou pelo menos diminuir o risco do seu chatbot ser banido no dia 31 de dezembro de 2018. Vamos lá? Então você tem que estar na sua fanpage do Facebook, eu estou aqui na página Dream Builder Lab, e aqui no alto você clica em configurações. Dentro de configurações, você vai aqui embaixo em plataforma do Messenger, no menu lateral esquerdo, aqui eu vou ampliar para vocês verem, plataforma do Messenger. Você clica nessa opção, e à direita, você vai descer, descer, deixa eu ampliar um pouquinho aqui a tela primeiro, isso, agora você desce, 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 e aqui em recursos avançados de mensagens. É nessa opção que você vai ter que colocar o seu pedido. Mas eu vou mostrar um requisito aqui que é o Saiba Mais. O Saiba Mais, ele mostra exatamente a explicação do Facebook. E olha só, isso é muito importante, todos os bots que enviam mensagem de assinatura devem adotar essa transição até o dia 31 de dezembro de 2018. Então, por isso que eu estou falando que é muito importante você fazer isso. Voltando então aqui, você vai clicar em Request. Deixa eu ampliar novamente. Aqui nas configurações, você clica em Request. Vai abrir essa pop-up, essa janela. Essa é uma forma de você conseguir justificar o modo que você opera, que você trabalha, usando o seu chatbot para enviar mensagem que eles chamam de assinatura. Mensagem de assinatura são o quê? As mensagens não promocionais. Mensagens que não são pagas. Mensagens que não têm a ver com venda de produtos ou serviços. Você envia, certo? Periodicamente, as mensagens via chatbot, usando o Broadcast, por exemplo. Isso permite, vou traduzir, isso permite que a sua página envie conteúdo não promocional de forma recorrente, usando o Messenger. Para poder ter aprovação, podemos enviar isso aí, por favor. Forneça as informações a seguir. Então, é aqui que você vai descrever exatamente o que a sua página faz. Será que ela envia notícias? Você marca a primeira opção. Agora, se o seu chatbot na sua página tem a ver com produtividade, você marca essa opção no meio. Ou, se tiver a ver com rastreamento pessoal, ou seja, você vai falar sobre saúde, bem-estar, finanças, você marca a última opção. No caso da Dribu e da Air Lab, eu vou marcar produtividade. Porque a gente envia de forma gratuita, toda semana, uma dica sobre marketing digital usando o Messenger, via chatbot. Então, aqui, já colei, já há uma descrição que eu elaborei, que a Dribu e da Air Lab envia dicas gratuitas. Isso, você vai escrever, então, o que tem a ver com a sua fanpage, com o seu chatbot. Certo? No caso, é importante, a periodicidade. Eu coloquei na frase, que é toda semana. Aqui embaixo, ele mostra dois exemplos de mensagens. O que é verde, o que é permitido. O vermelho é justamente aquilo que tem a ver com preço de promoção de produtos. Você não pode fazer esse tipo de mensagem. Certo? A não ser em anúncios. Agora, aqui, então, você vai fazer o quê? Você vai preencher exemplos. Eu vou preencher o primeiro exemplo de como é uma mensagem de dica da Dribu e da Air Lab. Então, é uma dica gratuita dessa semana. Ou seja, você vai digitar, no seu caso, um exemplo de texto de mensagem da sua fanpage, que você envia usando o seu chatbot. E aqui tem um botão que eu posso adicionar quantos exemplos eu quiser. Certo? Então, aqui eu preenchi o primeiro exemplo. Você vai ter que preencher também o segundo exemplo. Quanto mais exemplos, melhor. Mais justificado fica. Aqui embaixo, ó. Eu estou preenchendo o segundo exemplo. E aqui embaixo, essa é a parte importante. Você vai ter que marcar essa caixinha. Porque está confirmando que você não vai mandar mensagens promocionais. Apenas mensagens desse tipo. Gratuitas. Aí você clica no botão salvar rascunho. Pronto. Seu pedido está prestes a ser encaminhado. Você já fez o preenchimento do formulário. Certo? Está pronto para ativar. Para ativar mesmo, você tem que enviar para análise do Facebook. Clicou nesse botão enviar para análise. Aí sim. Eles falam ali que nessa mensagem, ó. Que o processo de avaliação pode levar até cinco dias úteis. Então, corre. Manda logo o seu formulário preenchido. E você vai estar apto a continuar enviando mensagens de assinatura. Assinatura. Que são as mensagens gratuitas, mensagens não promocionais. Mensagens que você envia via broadcast. Com o seu conteúdo. Que pode ser diário, semanal. Você que define. Usando o seu chatbot. Agora que você já sabe como fazer para pedir a permissão do Facebook para poder enviar essas mensagens não promocionais. Corre lá. Preenche seu formulário. Clique em configurações. Vai lá e preenche agora mesmo. Assim, já está quase chegando no final do ano. Então, você evita de ser banido. Comenta aqui embaixo como foi que você fez o pedido. Quando você fez. Se foi aceito. Se foi rejeitado. E qualquer problema, posta aqui que a gente tenta ajudar. E é isso. Se você quer saber mais sobre as inovações do marketing digital, não esquece. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. E não esquece. Curte esse vídeo aqui também. Certo? Compartilha com seus amigos. E é isso aí. Muito obrigado. E até o nosso próximo vídeo.